Tô pouco me fodendo pra que não fode, na vida já se acha foda, nunca fez a foda, não conhece flood, não conhece hot, não rimo na roda, quer passar o rodo, vai tomar o rodo, não entendo nada, desfila de roda, tromada logo no desfile, dar uma prateada, tá louco de bala, não entende o que fala, vai tomar bala, vai parar na bala, então para de falar, sei que se cale, não passa o sufoco, já traga a mão caliza. E aí família, próxima batalha, moto versus Kudan, moto começa, vamos passar aquela energia da hora, eu quero ver, quero ver, sangue! Demorou! Você é o Kudan, nunca tem um dom, eu que tô na direção, eu que tô no guidom, você não consegue fazer a rima, meu tempo pra vai pra fora do estágio, porque seu rap é só cópia, é só plágio, você não consegue fazer uma rima, só vai na mula, Porque seu rap é mais incompleto que a mão tu lula, e o mundo lose, você nunca vai fazer, fazendo a rima, eu lose, porque eu venço você, você não consegue ganhar, meu truto assim agora, mano, eu mostro pra você que agora eu sou insano, mas tem quatro multiline, hoje me chame de Goro, porque você não é Gudan, hoje você vira malboro, malboro, não, que eu chego bem na rima, você não consegue bem agora, que é na disciplina, porque eu só arrima, mano, agora só dá paia, você não consegue é paia, que no rap é agora só dá faia. Matar ele, Matar ele, Matar ele Matar ele, Matar ele Ae, boa noite pra nós família, valeu a oportunidade Vem geral, vem geral, vem geral Ae, irmão, pra você ver que na batalha você leva soco O hula tem o dedo a menos, mas a potência é do mesmo soco Aê, só pra você ver que pega Aê, irmão, cê sabe que rima você nunca agrega, tio Aê, só pra você ver que eu vou chegando na cena Cê sabe tudo aqui, aqui Eu chego nesse fim, mostrando que 70 se aposenta E eu chego no verso, mano, mostrando que eu sou emissido E show, me encaixa nessa cena, mano No rap eu provo que aqui eu sou escravo Cê falou que eu sou malvolo Eu tô mais praente porque das linhas que eu carrego truta Cê não aguenta um oitavo Aê, vai derrubando essa parada Só pra você ver que essa rima é improvisada Aê, irmão, por isso que eu tô aqui no caminho Cê é grandão, mas em questão de talento é pequenininho Oh, louco Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das rimas do Mota Barulho pras rimas do Goudan Goudan a zero, Goudan é começa Eu quero ver, quero ver Mano, pra você ver que cê tá até tentando convencer Você é o Mota Inverte, pois tá moiado de me vencer Eu chego aqui na cena pra fazer a rima Cê tá ligado que é rap, mano, e você só desanima Cê falou de guidão, Goudan escancara Não fala de guidão, pois coelho eu quebro a tua cara, tio Aê, só pra você ver que é assim Represento no momento, truta, aí causa o seu fim Porque cê vem de picuinha Sua carcaça, ponho no caixão Seu pensamento numa caixinha Aê, tá ligado que é pelo tamanho Cê tem que entender, né, truta Eu não venho aqui pelo ganho Aê, você vem falar várias fitas na cena Cê tem que entender de formação Minha fonte é eterna Sabe a diferença entre nós dois? A minha mente pro rap Enquanto cê fica de quatro, abre suas pernas Caralho, viado Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Demorou Guardo pensamento numa caixinha A cena é incrível O meu pensamento não se guarda Meu rap é intangível Cê não consegue chegar nesse nível Fazendo uma rima agora tipo SR meu Cê não consegue, meu truta Fazendo a rima, me escuta Que eu faço a rima, mano, agora que eu vi Cê não passa de uma puta Não ganha na labuta Falou de ente porque não sabe fazer um free E por isso, meu truta, sei que vai perder É bem assim meu rap, bem no R.A.P Mas tudo bem Eu faço a rima na improvisada, né, guidão de bike Mas agora cê perde a correia dentada E eu faço a rima, agora soa Guidão de bike E cê não ganha, né, coroa Ai papai, terceiro round Do jeito que nós gosta Goudão começa Que que é o terceiro round Muito louco, muito o quê? Sérgio Aê, irmão Quase incrível Mano, pra você Mano, aê Pra você ver que aqui se abacalha Fala de coroa, mas nunca vim pôr sua cara na batalha Aê, só pra você ver que essa aqui é a decisão Vem pra trazer minha cifra enquanto você rima por cinturão Mas tudo bem agora, mano, você emite Porque eu faço a rima, cê tem mais fácil que um dado de 20 Cê não consegue eu fazendo a rima, é seu revés É dado de 20, pra você minha nota é de 10 Tudo bem que tá lenta que é de verso Cê tem que entender do que eu alcanço, cê tem que o reverso, tio Pra você ver que no momento eu faço rima e te mato no freestyle E sempre construindo um santo Manda no reverso Fazer não a rima, cê manda o inverso Mas eu faço um bagulho, agora você nem espeso Porque desordem pra você é desordem regresso Tipo pra... Continua, Malu Continua Continua, Malu Mano, cê falou até de regresso Engraçado é que você e mano nunca vi atingir o progresso, tio Essa aqui é a sessão E agora você vai falecer e o cachorro vai ter sua progressão Mas tudo bem, te jogo no Matamak E agora não evoluo Porque cê não chega no patamar E eu faço a rima, cê não vai chegar nesse nível Fazendo a rima, então agora eu faço a rima e vive Você falou que evolua, não é pokémon E aqui no verso eu não oscilo Cê nem atacou nesse round Sinceramente ouça underground Não é pokémon, sem rival Não é pokébacilo Mas tudo bem Tudo bem Agora cê não faz um rap Cê faz um top É pokémon Agora pega mano Porque spook Stop Cê não consegue é fazer uma rima É por extenso Que eu te ganho até fazer no rima No silêncio Pra, 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 pra Rap, rap É louco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas do Guta Barulho para as rimas do Guta 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 2 a 1 Guta Passou pra próxima E aí Bom E aí